Fala galera, aqui é o FJ trazendo mais um vídeo para você de CSA e dessa vez toquei com o pessoal aí Cheetos, não estou conseguindo ver os outros nomes, Hansky porque está com o nome na frente, Sorridente e qualquer outro? Ah, enfim, Dolly e também o cara aqui em cima do helicóptero, bora começar agora uma perseguição, gente louca, então é isso aí, bora lá, esperar aqui só, a gente está aqui no esquema Agora Bora, 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 olha aqui atrás, atrás de vocês, atrás de vocês Vai aqui para o lado, vai aqui para o lado, foi mal aí cara Opa, Inês, fica aqui, aqui fora Puta merda, os caras estão achando que eu sou o que com esse carro Ih, rapaz, deu burro Você é burro, cara, que loucura Como você é burro Uma hora depois Fiquei reparando aí dentro da... Como eu sou o Batman, eu vou pular isso para não ir Calma Você vai até com a manete aí para me pular Porra, deu ruim para mim Dois mil anos depois Poxa, eu caí na água Que doidura Caí nem para lontar uma hidra, hein, é B, ó Nós dois vai para o espaço Caraca, mano, lá não, velho Mas vem Oxi, você quer me emprestar essa moto? Oi Você quer me emprestar ela, não Sou melhor Meu Deus Meu Deus O cara está perto, ele sai, bate Oportunidade para furar o pneu dele Ih, árvores Eu não tenho... Estão nem localizados eles aqui no meu lado Tem reforço de guerra? Chegou o reforço aqui De... De infernos todo batendo, mas tudo bem Ai, ai, ai Ele está aqui de novo Onde eu não posso Eu cerquei a rua aqui Vem, Rusk Caramba, velho Pega esse carro Deixa eu pegar esse carro aí Vem cá, vem cá Deixa eu tirar Você pega esse carro Esse carro é mais rápido Que eu não posso Que eu não posso dirigir ele Não posso mesmo Tristeza Tá Vai entrar no G Vai, vai, vai Vai, vai, filha Dirige esse aí Ele está na ponte Ele está perto da ponte Prendo que eu sou VIP Olha lá Ele está na... Do lado da delegacia Do lado da delegacia Cara, eu preciso também atirar Ei, cerca a entrada Cerca a entrada Não, mas aí que está, cara A entrada no... Sobe nesse carro aqui Ou vamos no Patriot Vamos no Patriot, gente O que vocês acham? Eu acho que ele é mais rápido Não, não, não É ruim Ele pulou, pulou Pulou? Pulou, pulou, pulou Sabia que ele ia pular Aí você... Se esquece que a saída Só tem um FJ, prepara a bordar 102, beleza? Uhum E a algemada também Se chegar perto Você aborda e atira Não vai ter como ele reparar Ele já está a bordar, eu acho Não, não está não E essa porta aberta aí, cara? Besteira Meu Deus Cara, ele passou por cima Ele está dando um olhar na gente A gente tem que colocar esses pregos A gente tem que colocar esses pregos, gente É porque ele está de moto Eu sei É difícil mesmo Mas aí que está Vocês têm que colocar pregos Uma hora procurar um inimigo Cara, eu estou distante Para chegar no pé 3.000% de King Esse está de Aibut Cara, essa skin sua é muito da hora 3 minutos para eu sair da cadeia Vai dar uma hora que fuga Ih, deu ruim para o outro Pega ele, pega ele ali Pega ele Nossa, recarregando Era para ter abordado Eu ia furar o pneu Na verdade é a função do motorista Eu estou no horário de janta No horário de intervalo Está no horário de almoço Opa, opa, opa Não, é que eu já caí na frente do restaurante Espera, ele pegou uma energia É o seguinte Desisto da profissão Tchau para vocês Eu estou indo embora Para casa É melhor que eu ganhe Ô, 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 FJ Não É que o águia É que o águia Eu consegui pousar o águia Na frente do restaurante E aproveita Pós o mês, sabe? Você está maluco, meu irmão? Você está achando que é o quê? Hã? Só porque você é do Rio? Seu palhafa Ó Vem cá então, ô doidão Vocês vão vir atrás da ilha? A gente revoltou aqui, ó Briga de policiais Briga de policial Quem matou no perigo, cara? É aí, ó O cara vai te matar Eu estou ouvindo o tiro daqui, mano Morre, estou tirando na sua cabeça Pegaram ainda, ó, cara Ah Nossa, Deus foi preso Pronto Policial preso no último instante Por violência policial Pegaram? Não Oxe, eu estou no hospital, velho Cara burro Olha o cara aqui juntando o outro Eu estou no hospital, preso Preso no hospital? É, não posso falar Eu estou preso no hospital Estou andando pela cidade Se eu quiser o da barra carregar Desistiram aí, se mataram Alguém me solta aí? Obrigado Espera aí, fala de novo Fala de novo Quer o que? Falar o que? Não? Quer falar o que? Nada Só pra agradecer o pessoal Que correu atrás Que tem a toa É a toa, né? Ó o que ela tá fazendo Não pode falar nada Você foi preso, mano Ah, foi preso por causa do que Crashou o GTA Ai, viu? Mas foi Eu queria agradecer a minha mãe Você sabe Mano, teve uma hora que comecei Falou pro C Falou pro C Alô Que vale, oi Até mais Tá no que vale User disconnected from your channel Mal tá não Terminando aí Fala galera Aqui é o FJ Trazendo mais um vídeo Pra vocês E E dessa vez é CSA E vamos agora Fazer uma perseguição aí Contra assaltos aí Então tá uma galera aqui Pode falar oi 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 E aí? Doi Lama Então Bora lá Então Vamos Fazer Vamos fazer a perseguição Dessa criança Qual é o ID que a gente vai, galera? O LOVRI Ahn Qual que é a LOVRI Tá Barra O ID é 102 10D 102 102 102 Entende o que eu tava falando Falou, a gente tá seguindo Ó использ Ele tá com o Não mesmo tempo não Tá com a A constante A constante Aquele Ah, tinha começou o vídeo mal. Vou tomar mais um tempo seu. Prometo que vai ser menos de um minuto pra passar algumas informações. Primeiramente, se você chegou a ver o vídeo todo, eu já agradeço de cara porque esse é nota 10. Se não é inscrito no canal, se inscreva que isso vai me ajudar bastante. Dê seu feedback, um like, um deslike, o que você achar melhor. Eu só precisaria pra dar uma noção de como que tá indo o trabalho. Comente também, deixe uma opinião, uma sugestão, o que você quiser. Só respeita a galera aí pra não falar palavrão ou coisas que possam entender algo assim, tá? Também, acesse o link na descrição dos parceiros, que os vídeos deles são bacanas. Acesse lá também que tem meu contato. Alguns vídeos tem links e downloads, dependendo do conteúdo, alguns não tem, beleza? É uma informação mesmo. E as redes sociais, beleza? Então, espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!